Música Atletas da capital e do interior vão disputar o campeonato amazonense de handball. Hoje eles participaram de um torneio início no ginásio do IFAM, no centro de Manaus. Torcida na arquibancada é um incentivo e tanto. E em quadra sobra garra. E olha que esse é só o torneio de abertura do campeonato amazonense de handball. Vale o troféu Marques Santos, mas eles querem mesmo ser campeões estaduais. 24 equipes vão disputar o campeonato amazonense na modalidade. Algumas vieram do interior. Nós temos Manacapuru, Itacoatiara, próprio Iranduba, Careiro da Vásia, Careiro Castanho e outras equipes também do interior que esse ano voltaram a participar do campeonato amazonense. E aqui tem gente veterana e time novo que promete surpreender. O que basta para a gente é a força de vontade de quem é vencer. Então é isso que nos motiva a jogar cada dia e buscar o resultado. A gente reformulou o time, então vamos aí. Vemos para lutar esse ano para chegar entre os quatro primeiros. A mudança no calendário da modalidade aqui no estado foi um pedido dos atletas. E a rivalidade entre as equipes deve aumentar. A gente tem equipes que já vem de muitos anos, que tem um nível muito bom e tem umas equipes novas que chegaram com um nível não à altura desses. Mas também está um nível bem legal. Os jogos vão ser realizados na capital e no interior. Doze times femininos também participam. Depois de 11 horas de prova, Vitor Gadelha foi o primeiro amazonense a conquistar a Maratona Del Golfo Capri Napoli. E elevou o nome do Amazonas na Itália. O nadador foi o único brasileiro a disputar a maratona na Itália. O amazonense conquistou o primeiro lugar individual e terceiro geral ao enfrentar 36 quilômetros de prova. Vitor largou às nove da manhã e terminou às oito horas da noite. E como costumaram chamá-lo logo depois do término lá da competição, parabéns guerreiro. Vamos agora ao vivo, a parentes com o Tadeu de Souza, que conta pra gente como é que foi a primeira noite de apresentação dos dois bois. Caprichoso e garantido. Tadeu, boa noite. Como é que foi a apresentação e a expectativa pra hoje? A expectativa é muito grande. Hoje quem abre a noite da segunda, a segunda noite de disputa aqui na Arena do Bombódromo é o Boi Bumbá Caprichoso. Neste momento, inclusive, está acontecendo a passagem de som. Você vai conferir aí, o Zé Alpimentel vai mostrar a passagem de som aí. Vamos dar uma olhada aqui dentro da Arena do Bombódromo. Essa movimentação dos... já a galera azul e branca já está posicionada. É que tem muito barulho, a gente tem que procurar um local pra poder mostrar aí essa passagem de som do Caprichoso. Daqui a pouco tem a passagem de som do garantido também. Mas é assim, hoje o Caprichoso abre e a noitada de hoje, diferente dos outros anos, começa exatamente às 20 horas. Às 20 horas é dado o início pela comissão organizadora do festival da segunda noite. Ontem foi às 21h30, hoje é às 20 horas que abre o Festival Folclórico de Palitinhos. Quem vai fechar a noite de hoje é o Boi Bumbá Garantido. Garantido fecha a noite de hoje. E amanhã também é o garantido abre a última noite e quem fecha é o Boi Bumbá Caprichoso. Em relação à noite de ontem, os dois bombais, eles se testaram aqui na Arena do Bombódromo. E nós vamos mostrar como é que foi a noite de ontem da abertura da disputa dos bombais no 52º Festival Folclórico de Palitinhos. O Boi Bumbá Garantido abriu a primeira noite de disputa dos bombais em Palitinhos com o tema Magia e Facínio no Coração da Amazônia, com a galera eletrizada. Israel Paulain, o mestre de cerimônia da festa, apresentador do Boi, chega para anunciar as atrações da noite. O Garantido contou na Arena do Bombódromo a trajetória dos negros na Amazônia. A alegoria que concorreu ao item figura típica do Boi mostrou como viviam os quilombolas na Amazônia brasileira, com ênfase à comunidade rurais do interior de Palitinhos, que foram fundadas pelos negros. O apresentador lembrou que muitos negros durante anos viveram na Baixa Edição José, berço do boi fundado por Lindofo Monteverde, e que o próprio Lindofo tinha descendência afro-brasileira. O Boi Bumbá Garantido encerra hoje a segunda noite de disputa dos bombais na Arena do Bombódromo. Pela primeira vez, a galera viu um caprichoso chegar na Arena do Bombódromo diferente. O apresentador, Edimo Noran, chegou numa canoa trazida por um pássaro amazônico, desses que habitam as margens dos rios e garapéis. O tema do caprichoso este ano é a poética do imaginário caboto. O Bumbá iniciou seu espetáculo com uma alegoria gigantesca do artista Juarez Lima. A vida do ribeirinho na Amazônia teve como cenário a alegoria do artista Glaucio Ivan Silva. O caprichoso abre hoje a segunda noite de disputa na Arena do Bombódromo. com o resgate de lendas como a do Curupira e a lenda de Dom Sebastião. Que lindo, né? Ainda bem que hoje tem mais. E aqui em Manaus, na próxima semana, a nova Igreja Batista prepara mais um espetáculo cristão que promete emocionar. Dessa vez, a igreja reeditou o clássico O Fantasma da Ópera. Quem traz os detalhes para a gente é a Marquilze Pereira. Olá, Márcia. Pois é, se o ensaio está perfeito, imagina o espetáculo. Aqui ao meu lado está o pastor Leandro Caiado, que é responsável, é o diretor-geral. A gente fica olhando já o ensaio e já se arrepia de emoção. O Fantasma da Ópera, bem encenado aqui no Amazonas, né? Exatamente. É uma releitura com a temática cristã. O Fantasma da Ópera é uma história de amor. Então, nada melhor do que o amor de Deus para a gente dar um tempero nessa história. Transformamos um pouquinho para levar muita emoção a todas as famílias amazonenses. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso e você é o nosso convidado especial. Obrigada, pastor. A partir do dia 8 de julho até o dia 16, aqui na igreja, na Torquato Tapajós. Eu volto com você. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você, um ótimo fim de semana e até a próxima. A gente encerra essa edição com imagens do espetáculo da apresentação do 52º Festival Folclórico de Parintins, na primeira noite. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.